Olá você, eu sou o Marcão e começa agora mais um SBT Redação, hoje dia 27 de julho. Olha, lembrando a você que agosto está chegando e mês de agosto você já sabe, nós temos um encontro marcado no O Povo na TV, jornalismo comunitário, é a voz da comunidade aqui no SBT, vou estar lá apresentando vários quadros, realmente vai ser muito bacana, tá certo? E hoje a gente começa falando da campanha Júlio Verde, prevenção aí de câncer de cabeça e pescoço, vamos ver a matéria. Logo cedo a dona Vilani já aguardava atendimento, ela e mais cerca de 200 pessoas participam de graça da segunda campanha de prevenção de câncer de cabeça e pescoço, no Centro Oncológico de Palmas. É a primeira vez que ela participa do mutirão, mas está sempre atenta aos cuidados com a saúde. Estou aqui para fazer a prevenção, para saber o que a gente tem interno, que a gente não sabe, né? E aí eu vim fazer o diagnóstico e adquiri um exame mais favorável para a gente, né? As chances de incidência de câncer na região da cabeça e do pescoço aumentam em 19 vezes com o consumo associado de bebida alcoólica e cigarros. Geralmente, os sintomas se confundem com doenças comuns. Feridas, dores e rouquidão por mais de duas semanas podem ser indício da doença. A campanha de combate a este tipo de câncer acontece em todo o Brasil. Em Palmas, o objetivo é atender todos os pacientes. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2015, mais de 10 mil pessoas em todo o país morreram de câncer de laringe e de boca. Se descoberto precocemente, as chances de cura são de mais de 95%. Este mutirão de hoje busca fazer uma alerta para o diagnóstico eficaz da doença. O intuito nosso aqui é alertar a população da necessidade de se conhecer, de fazer um autoexame, de buscar lesões que não cicatrizem há duas, três semanas e, dentro disso, procurar o tratamento adequado, procurar o diagnóstico correto. Está aí, né, gente? E, falando em câncer, a prevenção ainda é o melhor combate. E a vacina aí, contra o HPV, é uma boa opção. Vamos ver a matéria. A Secretaria da Saúde do Tocantins faz uma alerta para a baixa procura pela vacinação contra o HPV. Atualmente, o Estado tem disponível 16 mil doses para todo o Estado. Até o final de junho, 12.806 meninos e 14.109 meninas foram imunizados contra o vírus no Tocantins. Neste ano, o Ministério da Saúde ampliou a cobertura de vacinação para meninos de todo o país. Para a completa imunização, é preciso tomar duas doses contra o HPV. Mas, aqui no Tocantins, muitos não voltam depois de tomarem a primeira. O que nos preocupa muito é que, às vezes, esse adolescente procura, inicia a primeira dose, mas acaba não concluindo. E a imunidade eficaz dessa vacina, ela só tem mediante a conclusão do esquema. Ou seja, a partir do momento que esse adolescente toma essas duas doses. Quem busca imunização evita o surgimento de tumores no colo do útero, pênis e garganta. O HPV é responsável pelo aparecimento de tumores em 75% dos casos de câncer de pênis e quase 100% dos de colo de útero. Uma parceria entre a Secretaria de Saúde e da Educação vai reforçar a vacinação no segundo semestre letivo das escolas. A Maria Eduarda toma todas as vacinas desde bebê. Ela tem todas as doses em dia no cartão de vacinação. E, claro, não podia faltar a do HPV. Logo que a gente descobriu sobre o HPV, dessa vacina, a gente tratou de levar a Maria Eduarda de imediato ao posto. A gente não esperou o dia D, não esperou campanha. E ela já está com as duas doses completas. E para a Maria Eduarda, dor nenhuma impede de estar sempre protegida. Não, a vacinação não dói. É como uma picada de formiga. De formiga não chega a doer assim tanto. E lá na minha sala, na escola, todo mundo toma a vacina. Todo mundo segue a caderneta de vacina em dia para prevenir contra qualquer doença. Podem tomar a vacina meninas de 9 a 15 anos e meninos de 11 a 15 anos de idade em postos de saúde em todo Tocantins. Ok, estamos de volta. E o SBT Redação agora vai falar de dinheiro. Começou hoje o pagamento do PIS, PASEP no Tocantins. São mais de 40 mil trabalhadores que têm esse direito. Põe na tela. A Caixa Econômica Federal começa hoje o pagamento do abono do PIS. Segundo informações da assessoria da Caixa, aqui no Tocantins, 109.882 trabalhadores estão aptos a receber o benefício. Um montante de mais de 77 milhões de reais. Os tocantinenses com vínculo no serviço público também começam a receber hoje o PASEP. Mais de 26 milhões de reais estão destinados pelo Banco do Brasil, ao pagamento de 31 mil beneficiários. Para saber mais informações destes benefícios, basta ligar nos telefones de atendimento que estão aí na sua tela. Tá aí. Gente, esse drama você acompanhou aqui no SBT Redação. Todo erro. O drama das famílias lá na T23, que foram retiradas, foram lá para a T32, mas também vão ter que ser retiradas de lá. Vamos ver a matéria. A situação das famílias que deixaram as casas da quadra T23 no Taquari e ocuparam uma outra área no mesmo setor, segue sem solução. Sem ter para onde ir, as famílias carregaram seus pertences e se instalaram debaixo de árvores numa área pública da quadra T32. Ontem mesmo, a guarda metropolitana esteve no local e exigiu a saída das famílias da área. Segundo o líder da associação Casa Vida, no período da tarde, vários barracos foram derrubados. Para ele, é uma situação humilhante, pois as famílias só querem mesmo um lugar para morar. Estamos aqui nessa situação, uma situação que é totalmente humilhante. Ninguém está aqui porque quer fazer graça, porque não tem e quer estar aqui. A gente só quer um lugar, entendeu? Aí vem, tirou o barraco, tirou tudo, entendeu? Quebraram tudo, arrebentaram com tudo. Não tem um pingo de respeito. Eu não sei que situação é que a gente vamos chegar. Porque por mais que a gente tentou falar com o Estado, vamos arrumar um local. Aqui, se tirar nós daqui hoje, vai só empurrar para outro local. O problema nunca vai se acabar, porque o Estado pega as moradias e não termina, entendeu? Por sua vez também, o município pega também, tem uma fragilidade também não terminar. Agora pela manhã, os ocupantes enviaram vídeos para a nossa redação, mostrando a chegada da Guarda Metropolitana. E a situação por lá é bem intensa. Aqui no Brasil, o senhor está com a gente. E o último que pensava em defesa do direito do cidadão, do direito de todos, a gestão está fazendo uma forma com a gente. Em levantamento no oficial, divulgado no ano passado, pelo Movimento Estadual Nacional de Luta por Moradia, em Palmas, há pelo menos 20 mil famílias sem moradia. Deste total, mais de 15 mil não têm acesso aos financiamentos habitacionais do governo. Olha, o SBT Redação entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e até o fechamento dessa edição não tivemos uma resposta, mas estamos aqui no aguardo. Gente, o seguinte, o SBT Redação vai ficando por aqui. E você já sabe, encontro marcado com o povo na TV, a voz da comunidade, aqui em agosto. Vou estar lá apresentando realmente um programa novo. Você vai ver aí vários quadros, a participação popular, você vai ter vez e voz. Está legal? Está marcado. SBT Tocantins, jornalismo com credibilidade.